Solidariedade que faz a diferença. Muitas famílias carentes estão precisando de apoio nesse momento de crise, certo? A campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste. Tem muita gente colaborando. Se você não contribuiu, aponte seu telefone para o QR Code no canto esquerdo da tela. Se preferir, pode entrar no site sosfamiliasdossertão.org. Lá você pode ajudar. Seja solidário, participe, faça sua doação e ajude as pessoas que precisam nesse momento, certo? Fechou?